Olá, garotos e garotos! Vamos começar? Olá, galerinha! Vamos começar, então, mais uma English Class? Vamos! Então, garotos e garotos, hoje nós vamos fazer as tais nº 68 e 69. Bem, galerinha, hoje nós vamos fazer as atividades que estão nas páginas 68 e 69 do nosso livro didático. Aqui na nossa primeira atividade, nós vamos fazer o exercício 4, onde você vai clicar no link que a teacher disponibilizou aqui e você vai ouvir o áudio que está na faixa de nº 49, 49, certo? Como na atividade de hoje, nós vamos utilizar dois áudios, um na página 68 e outro na 69, o eClass não permite que eu consiga adicionar mais de um áudio, por isso que a teacher precisou colocar o link ao invés do áudio anexado, porque são dois áudios e eu não conseguiria anexar, certo? Então, você clica no link e ouve a faixa 49 para fazer o exercício 4, ok? Aqui, você clicando no link, o áudio vai informar para você a quantidade de cada uma das partes do corpo e a cor que cada uma delas deve ser pintada, certo? Então, ali, na letra A, we have mouths, na letra A, nós temos bocas, na letra B, we have nose, na letra B, nós temos narizes, na letra C, we have hands, na letra C, nós temos mãos, na letra D, we have feet, na letra D, nós temos pés, e na letra E, we have ear, e na letra E, nós temos orelhas, ears, ok? Então, é mouth, ok? Nose, hand, feet, ear, ok? São essas partes do corpo. E na letra A, você vai ouvir o seguinte, na letra A, o áudio diz assim, Então, o áudio, ele sempre informa a quantidade que você deve pintar e a cor que você deve pintar essa parte do corpo que está sendo solicitada, ok? Então, Que número é 11? Alguém lembra? 11, very good. Então, você vai pintar 11, 11, red. What color is red? Que cor é red? Vermelho, good job. Então, você vai pintar 11 bocas da cor red, vermelha, ok? Então, 11 red mouths, 11 bocas vermelhas. Além de pintar as bocas, 11 bocas da cor vermelha, você vai escrever o número 11 dentro do circle, dentro do círculo ali que está em laranja, ok? Então, escreve a quantidade dentro do círculo e pinta 11 bocas da cor vermelha. 11 red mouths, ok? Na letra B, o áudio diz o seguinte, 16 pink nose. What number is 16? Que número é o 16? É o 16, isso mesmo. Então, você vai escrever dentro do circle, do círculo da letra B, o círculo laranja. Escreve 16, 16, ok? E que color é para pintar? What color is pink? É rosa. Good job. Então, você vai pintar 16 narizes da cor rosa. Very good. 16 pink nose. 16 narizes rosas. Letter C, diz assim, 13 purple hands. What number is 13? Que número é o 13? É o 13. Good job. Então, escreve ali o número 13 dentro do circle, dentro do círculo da letra C e vai pintar de purple. Que color é purple? Roxo. Very good. Então, pinta de roxo, né? É as mãos. Então, você vai pintar ali 13 mãos roxas. 13 purple hands. 13 mãos roxas. Letter D, 17 green feet. What number is 17? Que número é 17? 17. Very good. E você vai pintar de green. Que color é green? Verde. Very good. Então, você vai pintar 17 pés de verde. 17 green feet. 17 pés verdes. E ali na letra E, na letra E, 14 yellow ears. 14 é o número 14. Good job. And yellow, amarelo, né? Ears. Então, vai pintar 14 orelhas de amarelo. 14 yellow ears. Ok? Então, é essa quantidade que você deve pintar de cada um. E as cores, certo? Então, ali a primeira é red, certo? Vermelho. Depois, pink, rosa. Purple, roxo. Green, verde. Yellow, amarelo. São essas colors. E as quantidades são... E as quantidades são... Eleven mouths, 11 bocas. Sixteen noses, 16 narizes. Thirteen hands, 13 mãos. Seventeen feet, 17 pés. E fourteen ears, 14 orelhas. Ok? Aqui no exercício número 5, no exercício 5, you have to complete the sentence. Você vai completar as frases com a quantidade que nós temos de cada part of the bar. Então, ali na letra A diz, I have hands and eyes. Eu tenho tantas mãos, né? E tantos olhos. We have two hands. Nós temos duas mãos. Então, você vai colocar ali o número 2. And two eyes. E dois olhos. Então, é só completar ali com o number two. Os dois espaços. Já na letra B diz, I have knees and head. Eu tenho knees, joelhos, and head. Cabeça. We have two knees. Nós temos dois joelhos. Então, coloca primeiro o número 2. And one head. E uma cabeça. Então, na letra B, escreve primeiro o number two, o número 2. E depois o number one, o número 1. Letter C. I have fingers and arms. Eu tenho quantos dedos nas mãos? Fingers são só o das mãos. Os dos pés é toes. Certo? I have ten fingers. Eu tenho dez dedos nas mãos. Cinco em cada uma. And two arms. E dois braços. Certo? Então, você vai completar ali na letra C. Primeiro o number 10, o número 10. E depois o number 2, o número 2. Ok? Última página, então. Aqui você vai clicar novamente no link, certo? Que a teacher disponibilizou. E você vai ouvir a faixa 52. Então, a story, né? A história diz o seguinte. It's vacation time. É férias. Nicole and their family are going to the beach. Nicole e sua família estão indo para a praia. Today is a very hot day. Hoje está um dia muito hot. Muito quente. They take a sun, umbrella, chairs, a cooler and beach toys. Eles levam guarda-sol, cadeiras, um cooler, que é para refrigerar as bebidas, e brinquedos. A beach ball, uma bola de praia, and a frisbee and a kite. Então, eles levam frisbee, que é aquele brinquedo que a gente arremessa. Levaram também pipa. Nicole and Eric like to help. A Nicole e o Eric gostam de ajudar. And they also like to swim. E eles também gostam de nadar. The family stays at the beach all day. A família fica na praia o dia todo. They watch the sun going down. Eles assistem o sol se pôr. The sun is beautiful and yellow. O sol está lindo e amarelo. Then Nicole and Eric say. Então, a Nicole e o Eric dizem. We like the beach. Nós gostamos da praia. Thank you, mom and daddy. Obrigado, mamãe e papai. Então, essa é a tradução da story, da nossa história. E, de acordo aqui, nós vimos que a sequência fica, então. A primeira figura é o Eric cumprimentando os grandparents. O Eric vai cumprimentar os avós. Depois, logo em seguida, todos eles entram na van. E eles vão se dirigindo na estrada, dentro da van. Depois, no terceiro, é o pai segurando o guarda-sol. E dá a impressão de que eles estão chegando na praia. Depois, o quarto, é o Eric jogando bola. A Nicole já dentro da água. Eles estão ali na areia, se divertindo. Depois, o quinto, é eles assistindo o pôr do sol. Então, o sol se pondo. E o sexto, é todos eles abraçados, se despedindo e já voltando para casa. Então, essa é a ordem, é a sequência correta da nossa story, da nossa história. Agora que a gente já numerou aqui a nossa história, vocês devem pegar e recortar a página, na página 97, a figura da câmera, certo? Tem uma câmera ali que vocês irão recortar essa câmera e irão montar. Então, recorta ela bem direitinho e volta, segue ali as linhas pontilhadas. E onde está escrito glue, gluey, você vai dobrar essas partezinhas para dentro e elas servirão para você colar, certo? Tem um espaço que, se você desejar, você pode colar uma foto sua. Mas não é obrigatório, você cola somente se você quiser. Certo, galerinha? This is it for today. Kisses and bye-bye!